O balanço foi positivo, houve muita procura, foram 44 atendimentos de mulheres, 44 mulheres vieram coletar o preventivo, atualizar o seu exame, e aqui eu ressalto a importância de estar realizando esse exame todos os anos, principalmente as mulheres com a faixa etária de 25 a 64 anos. E assim, o convite é estendido para que esse exame se torne parte da rotina, não só nessas campanhas, mas também no decorrer do ano. A gente está aqui atendendo todos os dias no PSF. Claro que o exame é agendado, mas eu já convido as mulheres para procurar sua unidade de saúde e agendar o seu exame. Laira, no sábado também foram realizados outros tipos de procedimentos, como que foi também? A gente realizou vacina aqui no PSF, 20 pessoas vieram atualizar seus cartões de vacina, somente vacina de adulto, né? Exceto Covid, que Covid é uma rotina especial. E foi basicamente isso. Foi um sábado bem movimentado. A gente decorou o PSF para acolher as pessoas com todo o carinho, com toda a receptividade possível. Confeccionamos lembrancinhas para distribuir para cada uma dessas mulheres. E claro, é sempre importante a gente bater nessa tecla da importância da mulher também procurar a sua saúde. Ainda mais essa questão aí do câncer do colo do útero, né? A importância do preventivo, como você sempre deixou claro. E é sempre importante a gente ressaltar isso. Isso. Como o próprio nome já diz, o nome do exame é preventivo, né? É um exame com o objetivo de detectar o câncer do colo do útero bem no início. A gente tira o material ali daquela localização do colo do útero, envia para o laboratório. E se tiver alguma célula normal, essa mulher já é encaminhada para o tratamento, né?